Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Moçama e o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal e a partir de agora é muito simples é só você vir aqui no meu pessoal onde está escrito cidadão procurar a opção emissão de certidão de débito e tudo isso é só você fazer o que se pede tipo de emissão contribuente do lado direito cpf-cnpj você informa o cnpj que você quer estar utilizando eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona contribuente pessoal, você clica nesse quadro em cinza será direcionado para uma outra página e aqui já estamos na reta final é só você vir em emitir cestidão e finalmente imprimir e aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso ok? e pronto pessoal, documento é impresso esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Moçama e diz muito obrigado pela sua atenção